Pelo Manuel ter se lembrado de mim, é muito legal a gente ter um reconhecimento. Todo mundo gosta de ser conhecido pelo que faz. Uma comida gostosa, uma coisa legal. É sempre legal ser conhecida. Então, agradeço de coração a minha família, que me apoia, e os meus alunos que vieram aqui hoje também prestigiar, que sempre estão junto comigo. E assim, se não fosse você, gente, na via, né? Porque professor de dança mesmo, a gente tem todo o envolvimento com os alunos. É uma história diária, né? Como você mesmo disse, de luta, de filmes, de abraços, de choro, emoção. E a gente vem vindo aí durante sete anos só em grande evolução. Quebrando aí paradigmas em relação à sexualidade, em relação a homens casados, gays, crianças, idosos. A dança, ela é pra todos, né? Ela é uma arte que te envolve em cura depressão, cura ansiedade, e fica todo mundo feliz. E eu tenho muito orgulho de ser professora de dança. E por esse motivo, eu vou fazer o que eu sei melhor. Uma pequena apresentação de dança pra vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. Muito obrigada. Vamos lá.